Claro como? Eu disseste o seis. Seis, eu disse. O que eu não disse? Eu estava a ler, falhou-me. Eu estava a contar falhou. Tens a certeza? Certeza. Isto é um teste. Repita. Repito, é um teste. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero e bem! Aleluia! Sista, eu não tenho a father. Eu não tenho a father, eu não tenho a father. Eu sou um homem, eu não tenho a morrer. Música Música